Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, tô aqui na minha conta secundária, pra quem acompanha o canal sabe que eu já trouxe uma vez essa conta aqui no canal. Eu tinha ideia de trazer uma série, porém, na minha visão é algo que não ia dar tão certo e eu pensei em uma estratégia melhor. Eu vou criar uma conta depois, vou iniciar do zero, depois eu vou criar uma conta. E essa conta aqui eu vou usar pra trazer conteúdo pra vocês, principalmente pra decks, mano, pra liga desafiante e tal, porque na minha visão é algo que eu não posso trazer na minha outra conta, porque minhas cartas é tudo nível máximo. Então é muito injusto eu ficar jogando com um cara nível 12 toda hora, tá ligado? Então eu opto, vou optar por jogar com um cara mais alto que eu e eu com cartas mais baixas. Tipo, pra mostrar que é possível vocês conseguirem alguma coisa e eu vou mudar o nome, mano, eu vou mudar o nome dessa conta. Pra quem não sabe, Executor é o nome dessa conta que eu criei quando eu era viciadão no Clash Royale. E Executor é muito por conta, rapaziada. Tá vendo essa cartinha aqui? É uma das minhas cartas favoritas do Clash Royale. Eu curto muito o Executor, principalmente quando ele tinha aquela outra cara da Orona, velho. Aquela cara lá era muito louca. Ele impunha respeito, ele dava pra pôr respeito, tá ligado? O bicho era brabo, velho. Mas enfim, eu vou estar mudando aqui o nome dessa conta. Mas antes de qualquer coisa, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale e notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo, mano. E eu joguei um pouco aqui nessa conta, ontem mesmo eu até completei o desafio que tava aqui, que era aquele desafio da... acho que era da mini coleção, sei lá. Eu sei que eu completei e consegui bastante coisa aqui. E eu vou, sei lá, mano, se vocês quiserem eu posso trazer dicas aqui pra vocês, porque é algo que na minha visão, mano, vai ajudar bastante. Uma dica agora que eu tenho de início é, assim que você tá jogando Clash Royale, entre em um clã. Eu entrei aqui em um clã gringo, muitas pessoas falam pra mim criar clã pro canal. Rapaziada, eu não vou criar clã pro canal, porque é algo que eu não vou conseguir dedicar tempo. E um clã, na minha visão, é algo que precisa dedicar muito tempo. E você precisa estar sempre presente, principalmente em questão de tudo, guerras e tal. Então, na minha visão, não compensa. Então, o meu conselho pra vocês é entrarem em um clã que seja ativo, cara. Enfim, pra você mudar o nome, você vem aqui em configurações, alterar nome. Pela primeira vez na vida eu vou mudar o nome em um jogo da Supercell, velho. Eu nunca mudei o nome no jogo da Supercell. Essa é a primeira vez. E, obviamente, vai ser Match. Cadê Match? Cadê? Aqui, Match. Cadê? Aqui, ó. Coloquei. Só que aí vocês devem estar falando, pô, Match de novo, velho. Você vai ter o... colocar o mesmo nome na sua principal. Então, mano, dessa vez não. Eu vou colocar o YT como forma de divulgação do canal. Então, se você jogar contra esse nick em... Em, como é que fala? Em batalhas, talvez possa ser eu. Vai que tem um clone aí. Mas, enfim, vou mudar aqui. Nome inválido. Como assim inválido? Você tá brincando comigo? É uma pegadinha? Tá brincando comigo? Não, eu não tô brincando. É uma pegadinha, né? Não pode, pô, não, né? Ah, você tá de sacanagem comigo. E aí, o que que eu faço? Bom, rapaziada, eu vou fazer uns testes aqui. Porque, de verdade, eu não tenho a menor ideia do que colocar, cara. Então, eu vou colocar aqui, ó. YouTube Match. Ou eu coloco... Pera aí, acho que vai ser uma melhor aqui, ó. Match. E... Ou... Tube. Vamos ver como que vai. Ah, Match YouTube pode. Pode, mas Y1T... Qual é o problema de Y1T, velho? Não pode Y1T, não? Tá de sacanagem com a minha cara? Você tá... É uma pegadinha, né? Não pode Y1T. Então, eu vou tentar o seguinte. Pegar, colocar isso aqui. Não, isso aqui é um I. Fica um I. Não, não fica legal, cara. Pô, você tá brincando comigo, cara. Você tá de sacanagem com a minha cara. Mano, o que que eu faço aqui, ó? Será que... Colado, eu acho que eu já tentei. Não vai. Então, se eu colocar, ó. Match... YouTube. Ah, o que é YouTube? Pode Y1T, não, velho. Será que tem algum problema? Pera aí, eu vou tentar outro nome aqui. Porque eu quero um nome bonitinho, cara. Quando você vai colocar o nome, você tem que pôr um nome que... O bagulho seja da hora. Eu vou tentar pôr um... Deixa eu ver. Não. Ele não pôr. Por que que não pode Y1T? Será que Y1T é alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada com Y1T? Bom, tenho a menor ideia. Pelo menos YouTube, o povo já sabe que é YouTube. O povo vai ver Y1T e vai falar... Mano, que porcaria é Y1T? Ele vai falar... Y2, tá ligado? Tipo, nada a ver. Então, vamos pôr YouTube logo, que é mais bonitinho. Não é mais bonitinho, né, mano? Mas fazer o quê? É, eu... Comenta aí o que que você achou do nome. Eu pensei em pôr um outro nome e tal. Só que, sei lá. Eu pretendo pôr o nome em forma de divulgação. Eu poderia até pôr o nome do clã. Tipo, criar um clã pra divulgar e tal. Só que, mano... A ideia não é essa. Clã, você tem que criar um clã. Caraca, tem que clicar em confirmar ainda. Quer a senha do meu cartão também? Meu Deus do céu. Que que é isso aqui, véi? Tá de sacanagem com a minha cara? Aê, oba! Nossa, mas que nome grande e feio, véi. Que que é isso, mano? Mas, enfim, mano. Outra coisa que eu quero falar também é de que em relação a deck, mano. Eu sempre falo pra alguém escolher um deck meta e upar ele. No caso aqui, eu tô upando o 2.6, ó. Como vocês estão vendo, eu tô upando o 2.6. Porém, mano, as cartas estão nível baixo. Então, eu opto por jogar com as cartas que tá nível mais alta, tá ligado? Esse é o motivo de eu tá usando esse deck de Golem. E como vocês estão vendo aqui, ó. Eu já tô com alguns Coringas. Peguei até um Coringa lendário ontem naquele desafio que eu citei pra vocês. Ou seja, é muito importante vocês fazerem desafio. Inclusive, tá tendo um aí que eu trouxe dicas brabíssimas pra vocês. Mas, enfim, mano. Tá jogando aqui. Não prometo que eu vou ser, tipo, ah, tryhard nessa conta. Não, eu não vou jogar sempre essa conta. Mas, obviamente, eu vou evoluindo aos poucos. Porque eu quero trazer... Tá de sacanagem com a minha cara. O cara é o... É o Zé Cabana. Você tá brincando comigo. É uma pegadinha. Ele vai jogar outra. Quer ver, quer ver? Isso aqui não é boot, não, né, velho? Será que é bot, velho? Pode ser bot, cara. Por tá sem clã, acho que pode ser botzão. Então, vamos ver aqui. Mas, em geral, mano, pra você subir troféu rápido, sempre gosto de aconselhar você a utilizar um deck mais rápido, tá ligado? Beleza? Cara, eu gosto de Executor e Golem. Muito brabo, velho. Eu só subia assim, velho. O Executor é brabíssimo, velho. O Golem, então, muitas pessoas odeiam, velho. O Golem é um negócio de amor e ódio, velho. É incrível isso. Mas, beleza. Cara, aqui tá dando muito bom, né, velho? Vai, Executor. Ô, Executor, magnífico, velho. Que eu jogo isso aqui, aqui. Beleza? Aqui eu vou jogar o Dragão Infernal. Como ele gastou elixir pra caraca, ele não vai ter mais nada. A bandida vai dar o dash. A torre da esquerda... Não é nossa, porque ele jogou essa porcaria, velho, aí. Mas a torre da direita já é nossa. Enfim, mano, comenta aí que tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui. Principalmente com essa conta. Com a conta que eu vou criar, eu já tô dando logo spoiler, mano. Eu vou criar uma nova conta pra fazer uma série pra ajudar geral. Vai, inclusive, vou passar dicas aqui. Inclusive, eu vou passar dicas pra vocês. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando estão iniciando, não tem, tipo, muita sabedoria, tá ligado? Tipo esse cara aqui. Ele tá com foguete no golem. Não é uma coisa que uma pessoa em sã consciência que não esteja bêbada faria, tá ligado? Então acaba que... Tá safe aqui pra nós. Vou jogar só isso aqui. Será que vai dar aqui? Ele vai jogar o Cavaleiro no Executor, ó. Quer ver? Não, não jogou. É, mano. Isso aqui é bot, velho. Isso aqui é bot. Ontem, de verdade, mano. Eu não joguei contra nenhum bot, velho. Tipo, eu joguei contra a player, mano. Os caras tinham até passe de batalha, velho. Tá de sacanagem. Eu falei, o que é isso aí? Os caras caíram e vieram pra cá, velho? As partidas foram complicadas, mano. E, inclusive, o motivo de eu estar jogando com esse deck foi por causa disso, mano. Eu tava jogando com esse deck aqui, ó. Com deck de 2.6. Eu ia mostrar, mas não precisa mostrar, né? Porque eu esqueci que não dá pra abrir, velho. Sacanagem. Aí, ó. Já chegamos aqui na Eletrovale, mano. Até podia fazer um vídeo. Chegamos na Eletrovale. Mas, mano, eu não quero fazer isso com essa conta, velho. Essa conta aqui é muito específica pra trazer conteúdo pra Liga Desafiante. E eu, de verdade, espero que vocês curtam bastante. Porque eu vejo muitas pessoas que pedem isso. Só que não tem como eu trazer na outra conta, velho. Enfim. Tapizão. Perfeito. Nível 9. Tá suave. É. O golem dele é nível 8. Viu como é importante você focar só em um deck? O cara tá com nível 8. Eu tô com meu golem nível 9. Isso porque eu foquei no golem, tá ligado? Então, mano, é muito importante vocês saberem dessas coisas. Tipo, aqui... Acho que a partida... Por ele ter barril... Tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu vou ignorar, mano. Jogar a bandida desse lado. O Dragão Infernal. Fica lá, velho. Que eu jogo isso aqui, ó. Brabo. Nossa, consegui atrapalhar, velho. O problema é que ele jogou isso aqui... Estreco bem no meio, né, velho. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu vou ativar a torre. Ativação concluída. Ô, ô, ô. O Lenador, bicho. Tão com sono? Não quer trabalhar, não? Tá de sacanagem comigo? Boa, ele gastou o Dragão Infernal. Isso foi bom. Isso foi muito bom, rapaziada. Na moral. Nossa, isso vai ajudar muito a gente. Porque o... O Dragão Infernal é a carta que vai atrapalhar. Que eu jogo o Mega Servo em cima do Dragão Infernal. Embora eu podia deslocar ele pra ele ter que andar. Mas tá de boa, mano. Agora ele jogou essa véia aí que tá chata. Tá de sacanagem. Que girou um porquinho aí. Tá brincando com a minha cara. Putz. Foca na bandida, Bruxa Mãe. Nossa, que jogada arriscada que eu fiz, hein. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ignorar, mano. Vou ter que ignorar. Motivo que eu vou ignorar. Eu já ia perder a torre. Então eu vou optar por fazer um combo muito mais forte. Obviamente ele vai jogar o Golem aqui na Torre do Rei pra dar três coroas. Ele provavelmente tá achando que tá jogando contra algum palhaço. É, acho que o palhaço é ele, velho. O cara jogou o Golem lá atrás, hein. É, não é muito normal, não. Mas tá suave, mano. Que eu jogo isso aqui aqui. Boa. Aí, ó. Aqui eu jogo aquele zapzão. Perfeito. Eu jogo isso aqui aqui. O problema é que ele... Boa. Tá dando nóis, velho. O problema é que ele vai jogar aquele lenhador. Sacana, velho. O lenhador vai quebrar com a gente, mano. Eu jogo isso aqui aqui. Porque nossa torre tem pouca vida. Então a gente tem que ficar ligado o tempo todo. Aqui eu jogo isso aqui. Essa torre aqui eu acho que a gente vai levar. O porém é a torre lá, cara. Acho que vai ser complicado. Será que a gente vai levar mesmo? Opa. Opa. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Boa. Não, não, não. Não vai levar, não. Tá de sacanagem. O cara usou o tornado. Mano, a gente perdeu, velho. Tá de sacanagem, mano. Bom jogo. O cara jogou muito bem, mano. E... Mano. Tá brincando com a minha cara que a gente perdeu essa partida, velho. Caraca, mano. Eu mandei mal aqui. Agora é boot, velho. Não, não quero isso não, velho. A gente ganha de boot perde pra player, velho. Tá de sacanagem? Então vou... Quero ganhar tudo, velho. Bora aqui. Tacar golemzão. Perfeito. Eu vou atacar porque eu sei que é bot. Então... Que é garantida essa vitória. E, mano, em geral é muito simples subir de liga, velho. De verdade, eu acho que... Com essa conta aqui, se eu upar as cartas, eu consigo liga mestre tranquilo, velho. Tipo... Acho que tudo depende, obviamente, do nível das cartas. E é por isso que eu falo, mano. Focar no nível das cartas é muito, mas muito importante, cara. Muito importante mesmo é dar três coroas, né, cara. Porque ajuda no passe. Ah, lembrando que agora vai ter dois passes, né. Eu vou poder abrir dois passes. Só que... Esse aqui eu já abri umas coisas. Porque, obviamente, mano, eu tô sem paciência aqui. Eu já queria upar as cartas e mandar bala. E aqui deu tudo certo, mano. Três coroas pra nós. E vamos puxar mais uma aqui. E antes eu quero mostrar aqui, ó. O passe, ó. Eu tô pegando as coisas aqui. Tem também esse treco aqui, a ficha aqui, o Coringa Épico. Só que eu tenho que gastar os que eu tenho lá, tá ligado? Então é muito importante vocês saberem usar os Coringas. Agora a gente vai estar jogando contra o gato. Será que ele é gato mesmo? Mas pergunta que não quer calar. É bote ou não é? Se é ou não, eu já vou tacar-lhe o golem. Fazer aquelas jogadas de principiante, tá ligado? Já taca o golem de início. Príncipe das Trevas, cara. Servos. Eu não sei se um bot faria uma jogada dessa, né, cara? Será que faria? Comenta aí se é bot ou não, velho. Ok, Príncipe. É, tem que um cara ter um deck legalzinho pra quem é bot, né? O cara tem que estar com um deck legal. Ih, ele gastou zap, cara. Beleza. Se ele gastou zap, obviamente. Vou tacar o Exército de Esqueleto. E caraca, o cara tem tudo, velho. E, rapaziada, eu gosto de usar o Exército de Esqueletos porque, independente do nível, ele é muito importante pra distração, tá ligado? E como, tipo, se ele for nível 12 ou 13, ele já morre pra zap, a ideia dele é forçar, é usar como distração, tá ligado? Obviamente que quanto maior o nível, ele causa dano mais rápido. Só que a ideia do Exército de Esqueleto aqui é ser usado como distração, rapaziada. É muito importante. Agora a gente vai estar jogando aqui contra a Luisa, tá de sacanagem comigo, velho. Outro bot, velho. Mano, eu tô imaginando se isso não é bot, tá ligado? Aí a pessoa tá assistindo o vídeo aqui. É, me chamou de bot, tá de sacanagem. Já pensou, velho? Revoltado? Mas de boa, mano. Prince, é, gigante. Eu ia falar Prince porque eu achei que ia ser Double Prince. Que? Que? Que tinha ali na ponte? Será que tava passando algum rato ali debaixo da fiação? Tá com a flecha pra matar, velho? Tá de sacanagem com a minha cara, né? É uma pegadinha aqui, mano. Eu acho que, de verdade, mano. Acho que isso não é bot, não, velho. Um bot não jogaria uma flecha aqui, velho. Mano, tu passou um rato ali debaixo. Eu vou tacar a flecha pra matar. Tá brincando, né? Prince, eu não consigo acreditar nisso. Eu não dá pra entender se... Um bot não faria isso. Não, não faria nunca, nunca. Bola de fogo boa. Mas aqui é nosso, mano. Essa partida já é nossa. Se precisar, eu jogo um zapzão aqui pra mudar o foco. E GG, mano. Conseguimos ganhar. Ganhar aqui é tranquilo, mano. Porque a gente acaba jogando com bot e também com os players mais fracos. Mas, óbvio. Tudo depende do nível das suas cartas, mano. Não, como vocês estão vendo aqui. Tô upando esse deck. Vou tacar ali coringa aqui. Vou tacar ali um monte de coisa, mano. Porque vai ser muito importante, ó. Vou até jogar aqui. Deixa eu ver o que eu vou jogar aqui. Hum... Deixa eu ver. Vou jogar no canhão. Jogar aqui. Será que dá pra upar? Não. Nossa, vai faltar 90 e pouco ainda. Mas, enfim, mano. É só jogar aqui. Não tem tempo perdido. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo o deck aqui. Tipo, como eu monto o deck e tal. Como vocês estão vendo, minhas cartas é bem baixas. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Supercell não curtiu colocar o YT no nome. Mas é isso, mano. Se curtiu, likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho